Você já ouviu falar em Jonas Salk, o médico americano? Não. Jonas Salk perdeu 7 bilhões de dólares. Isso mesmo. Ele perdeu 7 bilhões de dólares. Aí você pergunta, mas como? Jonas Salk inventou a vacina contra poliomielite. A paralisia infantil. Mas Jonas Salk resolveu não se amoldar a este mundo. Romanos capítulo 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Qual é o padrão deste mundo, hein? Ah, o padrão deste mundo é ganhar. É ganhar muito. É ganhar cada vez mais. É ganhar de todos os modos e por todos os meios. Este é o padrão deste mundo. Até 1953, dia 26 de março, Não havia vacina contra poliomielite. A paralisia infantil. Não havia vacina. Crianças e mais crianças no mundo inteiro ficavam paralisadas. Morriam devido a poliomielite. Mas Jonas Salk desenvolveu a vacina contra poliomielite. E no programa do senhor Edward, ele estava anunciando agora a vacina contra poliomielite. O locutor pergunta, o senhor já patenteou uma vacina? Jonas Salk responde com uma pergunta, você conseguiria patentear o sol? A vacina que eu inventei é um sol que pertence a toda a humanidade. Eu quero que todos os países do mundo, incluindo os países mais pobres da África, da Ásia, os países mais pobres desse planeta, tenham acesso à vacina contra poliomielite. Eu jamais vou patentear o meu invento. Jonas Salk perdeu 7 bilhões de dólares. Alguns dizem que ele perdeu muito mais. Nós estamos vivendo algo interessante. Fala-se em vacina contra o vírus, chamado coronavírus. Contra o covid-19. E já estamos vendo guerra de todos os lados. Por uma vacina em desenvolvimento. E que acreditem que esta guerra atrapalha, inclusive, a chegada de uma vacina. Mas Jonas Salk nos deixa um exemplo extraordinário. Ele disse, não vou patentear o meu invento. Ele foge ao padrão deste mundo. Ele não se molda ao padrão deste mundo. Será que não fica aqui uma lição para nós, hein? Que Deus nos ajude a entendermos esta verdade. Que possamos não nos amoldar a este mundo. Oh, meu Deus, obrigado pelas lições que temos aqui no H11. Obrigado, Senhor, porque nossa vida pode ser relevante quando entendemos. Que não podemos nos amoldar a este mundo. Não podemos, Senhor. Precisamos nos firmar em Ti. Dá-nos esta graça, esta sabedoria, esta força para termos cada vez mais de Ti. Muito obrigado, Pai. Amém. Que Deus abençoe você. Até o próximo H11. Curta este vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal. Deus lhe abençoe. Amém.